Bora rapaziada, tryhard. Arranque de um challenger. 100% foco e disciplina. Pimenta raiz. Ping do reconect, ping do vamos jogar, ping do sai da base, seu animal. Ué, por que você não telou nos Minions? É burro pra caralho, né velho? É muito burro, é muito burro. É pouco burro não, velho. Fez curso, parece. O pior é que a minha galinha, ela tá viva. A Jenna tem quatro campos. Eu acho que ela fez os três campos botside e blue. Esse foi o pefin dela. Provavelmente ela vai top agora. Ou ela vem reta aqui no hill e morre pra mim. Nossa. Eu acho que MF vai dar over. Opa. A Jenna ali tá querendo muito morrer pra mim. Eita, dá boa aqui o inimigo. Boa. Mano, eu tô com 3K no meu primeiro B. Trash Operador de Milagres. Ai, já tem um Garra. É a primeira vez na minha vida que eu vou pro Garra à vista. Eita, ó o blue. Errei o smite. Ei, tropinha. Aqui é o Pimpas. Nossa. Ui, ui, ui. Pala Eu dei Catarina Olha que crime Call the police Burn Vou plantar uma bomba no time inimigo É pra reportar a Diana Coitada da Diana Tá 2 barra 11 já Oi Oi lindão Ai morri Cadê a Me dá um prime pra você ver se eu não fico alegrinho Aí é pogue Meu time é tão ruim que me faz não ter vontade de jogar low Loh Loh Cartes vai para pautar ali Corri Eu sou ladrão Porra Queimei Mano o jogo tá mó difícil Era pra tá mó fácil Ainda bem que aqui a gente joga bem Dependesse do resto do time A gente tava fudido Será que consigo arautar velho Ou perdi Perdi o Herald Oh my god Ah legal Vai faltar 3 de gold pra fechar a build Tem que matar a MF Amigão Colega O colega me largou Não gosto de coletora Não acho que tem muito meme Vai virar vídeo Salve Youtube Galerinha do Youtube Aqui é o Pim Pimenta Gravando a introdução No final do vídeo Olha só Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Se bater 500 mil likes Vou pintar o cabelo Metade amarelo Metade amoeba Olha só Juna Sumiu Joga lanterna aí querido Triste jogar com trash Que não tem lanterna Tava sem lanterna trash Não deu range Tá de sacanagem Não deu range Não deu né Não deu range é foda É não deu Só pegar o VAR lá Que vocês vão ver o range Que não deu E aí vai dar range Ou não vai Se eu f... Não dá range É o Lucy velho É o Lucy velho Caralho mano O cara pensa muito Pra jogar lanterna velho Vou me matar não Eu morrer o Quito CG Me dando no bronze É louco pai Respeita Isso aqui é platina Isso aqui já é raia Isso aqui já é o futuro Do Brasil Burn motherfucker burn Que F Tô que rank? Tô não sei No rank dos Fodido Que aqui E aí chavuzinho Chavuzinho Você se considera hoje Mais iodista Ou mais biridista É o que? É da iodista velho É iodista que não Pagadíssimo pro bispo Ele paga lá No iodismo velho Por mim é Um mod E ban velho If I lose myself Tonight Me by your side O Real é Blanc Que não fez nada Devia ter honrado o trash Aquelas lanternas Que ele jogou I lose myself Mano O Real queria jogar um xadrez Mas se eu jogar xadrez A audiência vai cair Pela metade Pela metade O Real é Blanc Ou moins O prédio Descigató O q Exigató